Uma família está há mais de dois anos sem saber o que aconteceu com um adolescente que desapareceu depois de uma abordagem policial em Salvador. O Ministério Público pediu a reabertura das investigações. Já são mais de dois anos sem respostas. O que aconteceu? Por que Davi sumiu? Quem são os responsáveis pelo desaparecimento? Todos os dias eu sonho, eu fico tendo pesadelos, eu fico imaginando o que aconteceu com ele. Davi Fiúza tinha saído de casa para ver a namorada na periferia de Salvador. Era uma sexta-feira, 24 de outubro de 2014. Passava pouco das sete da manhã. No mesmo dia, alguns vizinhos contaram em depoimento que a polícia estava à procura de um traficante. Davi, na época, com 16 anos, teria sido colocado em um carro sem identificação. A investigação apontou o envolvimento de 23 PMs no desaparecimento do adolescente. Como o Ministério Público exigiu outras provas, o caso voltou para a Polícia Civil, que pediu mais tempo, mais 90 dias para terminar o inquérito. O que nós estamos buscando é realmente algo robusto para poder você ingressar com a ação e dar a resposta necessária. Não me interessa ingressar com a ação e processar qualquer pessoa simplesmente para responder, porque com isso você aumenta a sensação de insegurança. A incerteza é o que mais dói, nos conta a irmã de Davi. Ela e a família nunca mais tiveram sossego. A gente só vai ter um descanso no dia que a gente souber tudo a verdade, no dia que a gente poder fazer um enterro para ele digno.